Não pode tocar, e eu comecei que eu sonhei, dá pra lá, e o suco que é, e o seu negócio não está havendo, mas jogando mais uma coisa. é uma coisa, o seu negócio é a questão... O seu negócio não é? Mas, eu vou falar um negócio aqui, nem isso que está junto... só que você está indo lá... Opa, elas, elas, eu acho que não sei o que...